Salve, salve, Quebrada! Estou aqui com o Gui, organizador da Opus Skateboarding, que é o evento de skate que acontece toda terça-feira lá no recinto, junto com a Batalha da Aldeia. E viemos avisar que dia 29 de junho, esse mês, próximo sábado, estaremos fazendo a final da BDA Hip Hop Tour. Pra quem não sabe, Quebrada, a BDA Hip Hop Tour foi um projeto da Batalha da Aldeia, que foi aprovado pelo governo do estado de São Paulo, pra viajar em três cidades e fazer a grande final aqui em Barueri, certo? Passamos por Presidente Prudente, Caraguatatuba, Piracicaba e teremos agora a final em Barueri, onde faremos oficina de b-boy, oficina de MC, oficina de beatbox, batalha de tags e batalha de rima, certo? Nós fizemos tudo isso em todas essas cidades e o diferencial dessa nossa grande final será, teremos campeonato de skate, certo mano? E também teremos aí partidas de basquete rolando, teremos espaço do Shewalt com a decoração da Smoking Brasil, tá joia? Teremos o palco da cultura e teremos aí uma atração pesada, que a gente ainda vai confirmar pra vocês, mano, mas é uma atração nacionalmente pesada, certo? Então mano, passa a palavra aqui pro meu irmão Gui, velho, pra ele falar como que vai funcionar o campeonato de skate. Atenção, skatistas! Então é isso rapaziada, exatamente tudo que o Bob já passou pra vocês aí dia 29 desse mês vai estar ocorrendo, final do Hip Hop Tour que eles estão realizando e eu vou estar chegando junto com o Opus Skateboarding pra realizar a primeira edição do Mini Hip Battle, ou pelo menos a nossa série de batalhas ali com a vertente mais pra Mini Ramp. E vai ser, mano, muito bom contar com o público, porque a gente queria fazer num formato tipo batalha assim mesmo, tá ligado? Então tipo, 45 segundos na linha na Mini Ramp e o público decide quem ganha. Então a gente vai contar com vocês lá presente pra decidir quem vai sair melhor naquele evento. E é isso. Irado, família, atenção todos os skatistas aí de São Paulo, região metropolitana, tá ligado? Vamos encostar em peso, mano. Essa parada aí, mano, é inovadora, tá ligado? Batalhinha de Mini Ramp, que é aquele Ralph em versão mini, mano, que vai ter 45 segundos, cara. Foda, hein, tio? Que vença o melhor, mano. Temos muitos talentos aí pra serem revelados aqui na região. E é isso, mano. Vai ter barraca também, certo, família? Com comes e bebes. Então não deixem de colar, quebrada. Estaremos fazendo um evento pra todo mundo, certo? É gratuito. Então vamos receber vocês em nosso estacionamento no dia 29 de junho, a final do BDR Hip Hop Tour com o campeonato da Opus Skateboarding. Porra, tamo junto. Tê, 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 tê. Tê, tê, tê.